Nós vamos agora falar sobre esse tema, palavra, fé e graça, vamos lá, está chegando o estudo, chegou, tem que apertar lá no cantinho ele abre, aí, ótimo, palavra, fé e graça, eu quero dizer para vocês, o ano passado, esse estudo que eu estou colocando aqui, é uma grande revelação na minha vida, nós temos um entendimento muito errado sobre graça, e a gente define graça como um favor imerecido de Deus, que é verdade, só que a gente usa isso como uma desculpa para vivermos uma vida cristã medíocre, dizer assim, ah eu não consigo, é só a graça de Deus, e eu quero mostrar como que palavra, fé e graça trabalham juntos, amém, presta bastante atenção que essa palavra pode mudar o rumo da sua vida, Hebreus 4, 12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, eu quero que você entenda em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva e é eficaz, quando você está lendo a Bíblia, a Bíblia não é como um livro evangelho, como uma revista, como um jornal, a Bíblia é uma palavra viva, e ela é eficaz, então a palavra de Deus não é igual a nossa palavra, ou a palavra de qualquer um, quando você está lendo, por isso que a gente tem que ler com temor e tremor a palavra de Deus, e quando fala que ela é viva, é porque ela gera vida, quando você está lendo essa palavra, ela tem poder de gerar vida, e quando diz que ela é eficaz, significa que ela faz aquilo que ela diz que fará, se está escrito lá, aquilo que ela diz, ela cumprirá, amém? Então, a palavra de Deus não é igual a nossa palavra, e não é igual a um livro, uma revista, ela é viva e eficaz, e em Isaías 55, 8 a 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, são mais altos que os vossos pensamentos, irmãos, os pensamentos de Deus, é a palavra de Deus, e os pensamentos mais altos, significa que a palavra de Deus é muito alta, o que significa isso? Que ela foge ao nosso entendimento, ela foge a nossa lógica, a nossa razão, se você quiser ler a Bíblia, como se fosse um livro de matemática, de ciência, de filosofia, não vai dar certo, porque os pensamentos de Deus, são mais altos que os nossos, quer dizer, o nosso pensamento não vai conseguir atingir a mesma altitude do pensamento de Deus, vocês estão entendendo? E quando ele diz os caminhos, o caminho é o processo, é a aplicação da palavra de Deus, e esse caminho, ele foge a nossa razão, a nossa lógica, por isso que é difícil pessoas andarem nos caminhos de Deus, por quê? Porque ele foge, foge da nossa lógica, da nossa razão, se você viver cristianismo, na base da lógica, da razão, do entendimento humano, você vai viver cristianismo, como se fosse uma filosofia, e os pensamentos de Deus, são mais altos que nós, os caminhos, processos, aplicação, é muito, muito alto, foge a sua lógica, foge o seu entendimento, A palavra diz assim, a palavra da cruz, é o quê? Loucura, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, 1 Coríntios 1, 18 1 Coríntios 1, 21 Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, se você quer conhecer a Deus com a sabedoria do mundo, não dá, vocês estão entendendo que a palavra de Deus, é algo surpreendente, algo que a mente humana, não pode compreender, por isso, que há um problema seríssimo, muitas vezes a teologia, sabe o que ela faz, ela procura ajudar, mas na verdade, muitas vezes ela coloca Deus dentro de uma caixa, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Coloca Deus dentro de uma caixa, por quê? Porque Deus, Ele não pode ser contido dentro de uma caixa, Deus não pode ser entendido com a nossa razão, com o nosso raciocínio, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, e não vamos conhecer a sabedoria de Deus com essa sabedoria do mundo, então, a palavra de Deus, é loucura, os caminhos de Deus, são loucura, olha só, o que que é loucura, o que que é a lógica de Deus? Mateus 5, é o sermão da montanha, é o primeiro sermão público de Jesus, agora você imagine que ninguém está conhecendo Jesus, ninguém sabe direito quem Ele é, e Ele vai pregar o primeiro sermão dEle, olha, o que Ele prega nesse sermão, é para as pessoas dizer assim, esse cara é louco, esse Jesus aí é um doido, por quê? Os conceitos que Ele traz no sermão da montanha, fogem a minha lógica e a sua lógica, olha só, Jesus começa falando no sermão da montanha, sabe qual o tema dEle? O começo do tema dEle, no sermão da montanha, é felicidade, o que o ser humano mais busca, é felicidade, e olha só o que Ele fala, o que é felicidade, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurado sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultar, exultar é uma alegria, sabe quando, vamos dizer assim, o Brasil vai ganhar da Argentina ainda com gol de mão, no último instante vai ser aquela alegria, campeão e tal, exultar é isso, é uma alegria esfuziante, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Qual o seu conceito de felicidade, hein? Quantos anos você está na igreja? Que felicidade que você está buscando? Tem a ver com isso aqui? Eu vou dizer a verdade, a maioria não tem, porque o nosso conceito de felicidade é um conceito mais parecido com o do mundo, felicidade é ter dinheiro, felicidade é não ter problema, felicidade é não ter sofrimento, felicidade é curtir, viajar, estar sorrindo, estar feliz, sem problema, e Jesus fala, felicidade é aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são perseguidos, aqueles que estão sendo injuriados, estão falando mentira contra ele, por causa do meu nome. Você acha que isso é felicidade? Isso bate com a sua lógica, com o seu raciocínio? Na, 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 na. Então, Jesus disse assim, ah, isso aí é loucura, por isso que ele está falando, olha, vocês não decidiram seguir Jesus? Ah, vocês não sabiam o que é loucura seguir Jesus, né? Os caminhos deles não são os nossos caminhos, os caminhos deles são mais altos que os nossos, os pensamentos são mais altos que os nossos, é loucura. Felicidade tem a ver com a eternidade, sabe por que ele está vendo, você regozija, se exulte, porque grande é o seu galardão. E esses últimos tempos, eu tenho pensado muito sobre a eternidade, por quê? Porque se você não crer na eternidade, a sua esperança vai estar aonde? No mundo. A sua alegria e a sua busca vai estar no mundo. Pergunta, você crê na eternidade? Você crê que a sua vida é lá? Que você não é mais cidadão dessa terra? É assim que vivam os cidadãos do reino de Deus. Eles vivem na terra, mas o verdadeiro tesouro para eles não está aqui, está lá. Sabe o que a gente fala? Mas só você tem razão. Eu concordo, mas não creio. As pessoas concordam, mas não creem. Nós vivemos no mundo, com a mentalidade do mundo, e não com uma mentalidade do reino. É isso. pessoas aqui na igreja, mas a sua mentalidade, ainda é mundana, é a sabedoria do mundo. Jesus, ele pegou a lei, que já era alta, e ele fez assim, elevou a lei. Olha só, ele disse assim, por que vos digo, se a vossa justiça, não exceder em muito, não é exceder um pouquinho não, tem que exceder em muito, o que? a justiça dos escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus, naquela época, eram as pessoas que tinham um padrão de vida, elevado, eram pessoas corretas, com caráter moral, elevado, eram pessoas respeitadas, e Jesus disse, se a vossa justiça, não exceder em muito, quero dizer o seguinte, na lei era uma coisa, aí quando a gente entra na graça, não, agora nós estamos na graça, antes era a lei, a lei era cheia de regra, agora eu estou na graça, irmão, a graça, o período da graça, quando a graça veio, o nível, elevou em muito, e ele diz assim, se a vossa justiça, não exceder, em muito, a dos fariseus, o que que ele diz? Jamais, 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 entrareis no reino dos céus, você pode estar pensando assim, nossa, mas eu sou tão bonzinho, vem cá, se você não melhorar, muito, muito, você nem para o céu vai, igreja não salva não, irmão, ah, mas eu vou todo domingo na igreja, dou meu dízimo, sou líder de céu, vem cá, mas a sua justiça, está excedendo em muito, em muito, não é pouquinho não, vamos ver o padrão, como é que ficou, ouviu isso que foi dito, aos antigos, não matarás, quem matar, estará sujeito a julgamento, eu porém vos digo, todo aquele, que todo aquele, eu porém vos digo, que todo aquele, que sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir, um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento tribunal, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está comparando, um assassino, com uma pessoa, que se ira, para uma salva, não é exagerado, o cara, que se ira, mas ele está falando, olha, não matarás, você vai ser julgado, mas se você se irá, agora, porém vos digo, se você se irá, sem motivo, contra o seu irmão, sabe o que você é? ser um assassino, vai falar, na, 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 isso é loucura, padrão, meu irmão, não é aqui não, você pensa que você fica gritando, se irando, com todo mundo, e não está nem aí, fica gritando, tinha uma irmã, que vira e mexe, sabe, se irava, e destratava, e dizia assim, eu falo a verdade, eu não tenho medo, sabe dessas pessoas, eu não estou nervoso, é meu jeito, porque eu sou sincero, eu falo mesmo, e o pastor estava uma fera com essa mulher, falou, ah, eu vou catar essa mulher um dia, e um dia ela veio com esse negócio, não, porque eu sou sincera, e falo mesmo, aí o pastor falou, minha irmã, você não é sincera, você é uma descontrolada, a gente é descontrolado, se ira, grita com as pessoas, destrata, e ainda vem dizer que não está nervoso, que é normal, e a culpa é do outro, Jesus compara as pessoas que se iram, sem motivo, com assassino, com gente que mata, você concorda, ou não concorda, não me interessa, é o que a palavra diz, o padrão, não é o seu padrão, não, os pensamentos de Deus, são mais altos, olha só o que ele diz, ouvisse o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar, para uma mulher, com intenção impura, no coração, já adulterou, pode ser que muitos aqui, nunca adulteraram, com outras mulheres, mas na intenção, são adulteros, para Jesus, a intenção, a intenção, já é adultério, ah, mas Jesus está, olha, o negócio é o seguinte, você quer seguir, Jesus, você quer viver cristianismo, o padrão é isso aí, não, que estão ensinando por aí, o negócio é alto, é alto, o nível é alto, os pensamentos de Deus, são mais altos, que os nossos, os caminhos de Deus, vocês estão entendendo, porque que é alto, porque o padrão, não é esse aí não, nós estávamos falando, de gente que fala palavrão, outro dia tinha um pastor, que, e falava nos palavrão, que eu nem vou falar aqui, se não ficar chato, eu falei assim, ô irmão, você é pastor, precisa ficar falando, essas palavras, não, mas isso aqui não é palavra, não, se eu for levar qualquer um, vão dizer que isso aí, é palavra torpe, e começou a entrar, não sei, no meio evangélico, cristão falando palavrão, o padrão vai baixando, tem alguns irmãos aqui, que falam palavrão, tem que falar palavrinha, palavrão não, que foi dito, ouro por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir, na face direita, se oferece ao outro, se o cara te bater, o cara te ofender, o cara te agredir, sabe o que você faz? Você oferece o outro lado, irmãos, você vai ver nesse texto, ele vai dizer assim, sabe como é que você tem que pagar o mal? Você vai pagar o mal, com o bem, sabe o que você vai fazer, com aqueles que te odeiam, você vai amar o que te odeia, tem alguém que te odeia aí? Tem alguém que está te perseguindo? Tem alguém que está te, que está falando mal, injuriando? Se regozije, abençoe, e mais do que tudo, ame, ame. Eu conheço um pastor, que ele teve um problema com uma pessoa, e eu falei assim, olha, e eu tenho ensinado com os meus líderes, no seu coração, você nunca deve rejeitar ninguém, o nosso grande desafio, como cristão, é não rejeitar ninguém no coração, aí o irmão, teve um atrito com uma pessoa, e eu falei para ele, olha, fulano, você não pode rejeitar a pessoa, não, eu amo o irmão, eu não tenho nada contra ele, não tenho, você está querendo me enganar? Você está mentindo? Fala a verdade, no fundo, o cara não quer nem mais ver o cara, não quer nem fazer mais nada, nem ajudar, e eu falei, esse cara precisa da nossa ajuda, você está sendo rejeitado? Você está sendo agredido? Você está sendo injuriado? Alguém está te batendo por trás? Sabe o que você vai ter que fazer? Amar. Certa vez na minha igreja, eu tive, olha, nós éramos uma equipe pastoral, aí acharam que eu devia virar o pastor principal da igreja, quando eu virei o pastor principal, uma pessoa do louvor contou uma mentira, gerou o grupo inteiro contra mim, e teve um monte de problema na igreja, tinha umas 20 pessoas falando mal de mim, e dentro da igreja, 20 pessoas falando mal, parece uma multidão, minha mulher, às vezes fala assim, maçã, está todo mundo dizendo isso, e eu falei, está todo mundo quem? Vai ver, é dois ou três, mas parece que é todo mundo, tinha 20, sabe o que eu fiz? Chamei uma por uma, mas não para peitar, dizer, não, você agora vai vir, fala, fala na minha frente, o que você está falando aí por trás, não foi, chamei uma por uma, você está chateado, eu fiz alguma coisa, me perdoa, 20, sabe o que é 20 pessoas? Me perdoa, me perdoa, me perdoa, sabe o que aconteceu? Acabou o problema, Acabou os problemas, agora é interessante, você sabe qual as pessoas que mais eu reagia? Eram as pessoas que quando elas falavam, elas diziam alguma coisa que era verdade, aí me doía, porque quando alguém falava coisa que não tinha nada a ver, eu nem esquentava, mas quando ela falava algo que tinha um fundo de verdade, aí me doía, aí eu queria justificar, queria explicar, irmãos, o cara te bater, num lado você oferece o outro, se o cara está te perseguindo, está te fazendo mal, você vai abençoar, você vai orar, vai pagar o mal, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai o que? e orai pelos que? para que vos torneis o que? você quer ser um filho de Deus mesmo? sabe qual é o sinal dos filhos de Deus? amor, e sabe qual o grande teste? é quando você tem um inimigo, um cara que está te prejudicando, eu vou dizer, no meu ministério, eu tive muitas pessoas, poucas pessoas deram tapinha nas minhas costas, falaram, mas Sal, você é um cara legal, eu levei muitos tapas na cara, pessoas sentavam na minha frente, falavam uma coisa, quando saiam por trás, estavam falando mal de mim, qual que era o meu desafio? amá-los, e não rejeitá-los, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, não são os nossos caminhos, são mais altos, o padrão, é altíssimo, vocês estão entendendo? tem que exceder em muito, nós estamos vivendo padrão, eu digo toda vez, na igreja, o nível que nós estamos vivendo de cristianismo, é isso aqui, não tem, não é verdade, parece que não tem muita diferença, com as pessoas do mundo, não é pastor? os cristãos, pelo contrário, estão vivendo um tipo de cristianismo, que é uma vergonha, eu tenho vergonha, de ir em certos lugares, e falar, eu sou pastor, por causa que os pastores, estão vivendo um cristianismo, tão ruim, que eu tenho vergonha, Deus quer te levar, muito além, do que você pensa, os pensamentos de Deus, são mais altos, que os nossos caminhos de Deus, são mais altos, vocês entenderam? a palavra de Deus, é viva e eficaz, mas, quando veio a graça, Jesus, antes era assim, Jesus, elevou, por isso que ele disse, se a sua justiça, não exceder, em muito, em muito, então, sabe qual é o nosso problema? a gente acha que a vida, que a gente está vivendo, está bom, mas está bom, mas você está comparando, com quem? está comparando, com os irmãos, mais capenga, lá da igreja, mas se você olhar, com a palavra de Deus, nós vamos ver, que nós estamos vivendo, um cristianismo muito baixo, é loucura, para os sábios, desse mundo, então, é muito interessante, Deus estabeleceu, a altura da barra, sabe o que nós estamos fazendo? nós baixamos, a barra, quer dizer, os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, o padrão de Deus, é altíssimo, mas nós abaixamos, como que a gente abaixa? como nós baixamos essa barra? nós racionalizamos, humanizamos, diminuímos e desprezamos, como que isso acontece? racionalizamos, ah, mas, isso é muito difícil, amar o inimigo, não olhar para uma mulher, não sentir nada, o cara vem, me agride, e eu não reagir, isso é loucura, ninguém consegue, não é assim que a gente pensa? nós estamos racionalizando, e humanizamos, ah, nós somos humanos, humano é assim, e aí, nós diminuímos, olha, não faz mal, se não conseguir, um pouco, já está bom, e aí, nós desprezamos, sabe o que nós usamos, para desprezar? usamos a graça de Deus, fala assim, olha, se não for a graça de Deus, não vai dar, então, eu estava numa reunião, onde eu estava estabelecendo, os padrões de Deus, e a coisa é tão alta, como vocês estão vendo, é alta, quando acabava a reunião, sabe o que, alguns irmãos diziam, bom, é, é, isso aí que você falou, Massal, é só pela graça de Deus, o que significa, na prática, isso, eu não vou fazer nada, Deus tem que fazer, porque, eu não consigo, eu sou humano, é, é muito difícil, eu não, não, não vou conseguir, eu, eu vou tentar, mas, eu dependo da graça de Deus, você entendeu, como a gente usa, a gente usa a graça de Deus, como uma desculpa, para ficar lá embaixo, é uma desculpa, e aí falando, nós precisamos do Espírito Santo, só que nós não buscamos o Espírito Santo, para chegar nas alturas, nós ficamos aqui embaixo, esperando que o Espírito Santo, faça alguma coisa, então, eu não consigo, isso aí é loucura, Massal, então, eu sou humano, nós somos humanos, poxa, afinal, então, nós dependemos da graça de Deus, Espírito Santo tem que, sem o Espírito Santo não dá, e tudo isso é verdade, só que, nós não devemos viver assim, olha só, Jesus, quando ele, estava na cruz, olha a coisa mais significante, um dos últimos, 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 dos últimos, dos últimos atos, de Jesus, na face da terra, como homem, foi, pai, perdoa-lhes, e ele estava sofrendo, sofrendo, e um irmão, comparou o seguinte, me empreta o seu dedo, eu vou dar uma martelada, na ponta do seu dedo, glorifica a Deus agora, no momento de dor, você fica insano, você não vai querer perdoar ninguém, e nem vai querer glorificar a Deus, e Jesus estava no auge, de uma dor, de um sofrimento tremendo, e o sinal dessa dor, sofrimento, é que quando furaram, ele saiu aquela água, misturada com sangue, isso aí, é, é, é um indicativo, de muita dor, e sofrimento, que ele estava passando, e Jesus perdoou, aí a gente fala, não, mas Jesus, era o filho de Deus, Jesus, ele era um homem, extremamente diferente, mas, e aí, a gente usa isso, como desculpa, agora, e Estevão, Estevão, ele estava sendo, apedrejado, você acha que levar pedrada, na tua cabeça, no corpo, você levando pedrada, a ponto de morrer, é, é, gostoso, é, não, é extremamente doloroso, e, Estevão, levando pedrada, a beira da morte, ele dá um grito, ele fala, seus miseráveis, seus desgraçados, eu pego vocês depois, oh Deus, manda fogo, não, o que que ele falou? O que que ele falou? Ele gritou, pai, não lhes imputes, esse pecado, ele deu um berro, pai, não lhes imputes, esse pecado, os caras estavam matando ele, ele, ele não era Jesus, ele era um ser humano, e aí, ele morreu igual a Jesus, então, existe algo, na vida cristã, padrão, é esse irmãos, e aqui vai entrar a fé, vamos falar um pouco de fé, eu falei da palavra, agora vamos entrar na fé, ora, fé, é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem, certeza de coisas que se esperam, eu quero dizer que a fé, tem a ver, na eternidade, se você, não, crer, na eternidade, nas coisas que virão, se você não tiver essa fé, tua esperança vai estar nas coisas desse mundo, verdade? a sua felicidade vai estar fincada aonde? aqui na terra, o que? você não está olhando a eternidade, e nós vamos ver como isso é fundamental, e segundo, convicção de fatos, fatos, é o seguinte, eu estou andando, tropecei, caí, quebrei o braço, qual que é o fato? Massal quebrou o braço, adianta chorar, adianta reclamar, não, fato, Massal quebrou o braço, então, fato, é uma verdade que não muda, e nós consideramos o fato como a palavra de Deus, duas coisas na fé, crer na eternidade, e crer na palavra, e essas coisas que se esperam, também podem ser outras coisas, mas dentre essas coisas que se esperam, uma delas é a eternidade, e segundo, crer em fatos, nós cremos que a palavra são fatos, são verdades que não mudam, e não mudarão, Hebreus 11, relata como pela fé, homens fizeram coisas incríveis, que é loucura, vocês estão entendendo que fé, para andar nos caminhos de Deus, tem que ser doido, que é loucura, é loucura, e a fé é loucura, em obediência a palavra de Deus, pela fé, Abraão, quando posta a prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para se sacrificar, o seu unigênito, aquele que acolheu, alegremente as promessas, a quem tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, Abraão estava disposto, a sacrificar, pela fé, loucura, um pai matar um filho, oferecer um filho, como sacrifício, e a palavra diz, oferece o teu filho, a quem tu, amas, era um filho, que Abraão amava, de coração, de coração, pela fé, pela fé, ele estava disposto, a fazer essa loucura, vocês estão entendendo, que a palavra de Deus, é louco, é loucura, olha só Moisés, a gente vê aquele filme, 10 mandamentos, olha só a loucura de Moisés, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado, filho da filha de Faraó, sabe que era isso, ele poderia se tornar, o próximo Faraó, o homem mais poderoso, da face da terra, e que era considerado, um Deus, ele recusou, ele não quis, preferindo o que? Ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir, os prazeres transitórios, do pecado, pela fé, porquanto, considerou o opróbrio de Cristo, quer dizer, o sofrimento de Cristo, essa palavra opróbrio, o sofrimento de Cristo, ele considerou os sofrimentos de Cristo, sofrer como Cristo, por maiores riquezas, que os tesouros do Egito, porquê? Por que razão? Por que motivo? Ele fez tudo isso, porque contemplava o quê? irmão, irmão, em sã consciência, tem certas coisas, que nós nunca faremos, aqui na terra, se nós, não tivermos, uma convicção, de eternidade, porque a nossa, verdadeira, glória, riqueza, e esperança, não está aqui, aqui, tudo que você plantar, regar, é, é, colher, tudo, 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 é passageiro, e como Salomão disse, é vaidade, é correr atrás do vento, pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, pode ser rico, pode ser milionário, pode ganhar na loteria, pode, 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 tudo correr atrás do vento, eu vi um programa, no Fantástico, a repórter, entrevistando, quatro ganhadores, da loteria, ela foi fazendo, várias perguntas, para eles, e no final, ela faz a pergunta, que todos nós, gostaríamos de fazer, qual que é a pergunta? Vocês eram, pobres, tal, agora, vocês ganharam, ficaram milionários, o dinheiro, fez de vocês, pessoas mais felizes? Sabe qual foi a resposta? Não, 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 e não, eles contando a história, muitos deles, se separaram da família, a família brigou, por causa de dinheiro, todo mundo quis aproveitar dele, os amigos, e pá, e pá, o dinheiro, trouxe algumas vantagens, eles falaram, mas no final, não fez deles, pessoas mais felizes, e sabe, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando, a nossa esperança, no dinheiro, na profissão, no futuro, que a gente vai ter, da poupança, da aposentadoria, irmãos, esquece, é tudo, ilusão, os caminhos, de Deus, são mais altos, a nossa alegria, a nossa felicidade, não pode estar, afincada aqui no mundo, é olhar a eternidade, é contemplar o galardão, se é isso que você está querendo, você está caminhando, para o caminho certo, é andar para as coisas mais altas, agora, nós estamos vivendo aqui, nossa esperança, está no mundo, a hora que eu tiver meu carro, a hora que eu tiver meu apartamento, a hora que eu tiver minha casa, a hora que, irmão, não coloca a tua esperança, a tua felicidade, nas coisas desse mundo, três componentes, fundamentais da fé, primeiro, convicção, é uma certeza, absoluta, no que? Eternidade, galardão, Moisés fez tudo o que ele fez, sabe porquê? Porque ele cria na eternidade, ele estava contemplando, seu galardão, a esperança, a felicidade, a alegria dele, não estava fincada, nas coisas desse mundo, mas, nas coisas eternas, e segundo, a palavra, a palavra, e é, loucura, por isso que você precisa da fé, se fosse lógico, racional, igual a um, mais um, fácil, mas o problema é o seguinte, a palavra de Deus, é loucura, a sabedoria de Deus, é loucura, o povo de Israel, pela fé, ruíram, as muralhas de Jericó, depois de, rodeadas por sete dias, olha só, sabe, o que que derrubou, aquele muro? O que que a palavra está dizendo aí? Foi o que? Fala, fé, você já tinha pensado nisso, que a muralha de Jericó, foi Deus que derrubou, é lógico que foi Deus que derrubou, mas foi ativada como? Foi pela fé, agora, a gente ouvindo a história, a gente começa a imaginar, por que que Deus fez eles darem sete voltas, uma vez por dia, sete dias dando volta, eles andando que o lado, eu fico pensando, Deus queria ter certeza, que eles conhecessem, aqueles muros muito bem, eles iam olhando aquele muro, é para dizer assim, nossa esse muro aqui, como é que ele vai, como é que nós vamos entrar no lugar dele? Não dá, era largo, cabia acho que umas três a cinco carruagem ali, era largo aquele muro, era alto, e Deus estava certificando, que o povo de Israel olhasse, visse, pudesse tocar, falando, isso aqui é de, é duro, isso aqui é concreto, isso aqui é real, sete dias, e no último dia, dá sete voltas, meu irmão, que estratégia doida é essa? Fala assim, Deus, você quer matar a gente, tanto andar nesse sol, e olhando aquele muro, é loucura, não é? mas eles estavam lá, o que? Deus estava testando o que? A fé, e por causa da fé, do povo, o muro no sétimo dia, caiu, aquele muro caiu, por causa da fé, loucura? pela fé, agora olha só, pela fé, muitos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos, está escrito lá em hebreus, isso em, onze, foram mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos com pele de ovelhas, e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, você olha esses caras, você vai pensar assim, nossa, esses caras eram infelizes, coitado desses caras, será que esses caras foram infelizes? O que vocês acham? Eles viviam a vida miserável? E eles estavam reclamando, vivendo triste, ai coitado de mim? Lógico que não, eles foram bem-aventurados, eles foram mais felizes, tem alguma coisa a ver com a nossa lógica? Você sabia que a coisa mais, que você mais está fazendo, é fugir de tudo isso? E eu quero dizer uma coisa, se você conseguir olhar, para todas essas coisas aqui, com fé, nada disso vai te afligir, mas como, que é possível, os caras viverem, esse tipo de vida, e serem felizes? Por exemplo, olha a vida de Paulo, ele foi escoteado, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, aonde ele ia, ele apanhava, ficou na cadeia, você acha que Paulo, era um cara, infeliz? E ele, na carta de Filipenses, ele escreve a carta, é conhecida como, a carta da alegria, ele várias vezes, diz, alegraivos, no Senhor, outra vez, digo, alegraivos, é conhecido como, a carta da alegria, e Paulo escreveu, essa carta, aonde? Na cadeia, isso é loucura, lembre-se, os pensamentos, e os caminhos de Deus, são mais altos, que os nossos, sabe que, eu quero dizer para vocês, que eu vou mostrar, agora, sabe por que, que eles, eram felizes, passando por tudo isso? porque tem uma coisa, que nós temos que entender, é a graça de Deus, a graça de Deus, e nós vamos entender isso, não é simplesmente, um favor imerecido de Deus, a graça de Deus, vai nos capacitar, a enfrentar, seja o que for, a passar, por seja o que for, a graça de Deus, é algo, é algo que Deus vai fazer, por você, que você não merece, que você nunca vai conseguir, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer coisas incríveis, vai fazer você passar pelo fogo, pelas necessidades, pelo meio do deserto, passar por luta, e você vai, passar sorrindo e feliz, falar, mas como é que eu consegui? Graça, a graça, a graça, vai elevar o nível, da sua vida, muito, muito, vamos entender isso, de fato, sem fé, impossível agradar a Deus, vamos, ver como é que funciona, a palavra, a fé, e a graça, que tem a ver com o Espírito Santo, nós temos aqui a palavra, a palavra de Deus, diz que nós temos que perdoar, os nossos inimigos, que nós temos que amar, os nossos inimigos, mas como é que eu vou, perdoar um cara, que matou o meu filho, um cara, que estuprou a minha esposa, na rua, e deixou ela semi morta, e agora ela virou uma aleijada, como é que eu vou perdoar, como é que eu vou amar, uma pessoa assim, é humanamente, falando, impossível, humanamente falando, naquele raciocínio, eu não consigo, eu sou ser humano, é impossível, concorda? E aí entra a fé, como é que entra a fé? Pela fé, não é emoção, vocês já aprenderam isso, que amor, perdão, não é uma emoção, simplesmente, mas é uma decisão, vocês já ouviram isso? Então, pela fé, em obediência, a palavra de Deus, contra os seus sentimentos, contra a sua lógica, contra a sua razão, você decide, obedecer a palavra de Deus, o povo de Israel, caminhando, em torno do muro, não tinha lógica, não tinha, contra o sentimento, contra a lógica, contra a razão, e o que eles fizeram? Pela fé, eles obedeceram, então, pela fé, em obediência, a palavra de Deus, eu decido, perdoar, pela fé, em obediência, a palavra de Deus, eu decido, é contra os meus sentimentos, é contra a minha razão, é contra a minha lógica, mas eu creio, eu creio, na palavra de Deus, e eu perdoo, eu decido amar, eu já tive várias experiências assim, pessoas que ó, não passavam pelo meu gogó, e eu vou amar esse cara aqui, comecei a amar, então, quando você faz isso, pela fé, você obedece, você decide amar, decide perdoar, sabe o que acontece? o Espírito Santo, derrama, a graça, de Deus, sobre a sua vida, e traz cura, e traz restauração, e traz libertação, e traz transformação, e traz capacitação, para amar, para perdoar, coisa que o homem, não consegue, e você não conseguirá, mas a graça, de Deus, vai te capacitar, começaram a entender, o padrão, de Deus está aqui, você não fala, ah, eu não consigo ir abaixo, ir lá para baixo, você, tem que pela fé, ir lá para cima, e você sabe, como é que você vai chegar lá, pela graça, porque não é esforço humano, é fé, não é capacidade humana, é a graça, de Deus, você tem a graça, de Deus, não abaixe, o padrão, de Deus, não racionalize, não humanize, não diminua, não despreze, a palavra, de Deus, porque ela é mais alta, é um, ela extrapola, a nossa lógica, os caminhos, são mais altos, poucas pessoas, entendem, dessa maneira, palavra, fé, e graça, não é interessante, a graça, de Deus, e a capacitação, sobrematural, do Espírito Santo, são, ativadas, quando, pela fé, na palavra, de Deus, nós agimos, que que o povo, de Israel, tinha que fazer, em torno do muro, de Jericó, tinha que andar, para que, ué, anda, obedece, tem que, agir, conforme, a palavra, e aí, vem, a graça, vem o poder, do Espírito Santo, a muralha, de Jericó, se nada, fizermos, por isso, você fala, eu dependo, da graça, de Deus, mas não faz nada, você não perdoa, você não anda, em torno do muro, não faz nada, o que vai acontecer, não vai acontecer nada, lembre-se, os pensamentos, e os caminhos, de Deus, são mais altos, que os nossos, amém? sabe, como, que nós somos salvos, isso tem a ver, com a salvação, porque, pela, por meio, da onde? quando, fala, isso não vem de vós, é dom de Deus, todo mundo, pensa, que é a fé, mas, ele está falando, o que? da salvação, da graça, a salvação, isso não vem de você, não, é um presente de Deus, não é de obras, não é de esforço humano, a salvação, é pela fé, então, qual que é a sua parte? Fé, e aí, Deus vai dar, a graça da salvação, você merece? Não merece, vocês entenderam? Entenderam? é assim que funciona, fé na palavra, se você crê na palavra, crê que Jesus morreu na cruz, por você, que ele derramou o seu sangue, crê que você é um pecador, e clamar, que ele, entre na sua vida, a graça de Deus, virá, mas, tem que, ativar pela, fé, o espinho, interessante, Paulo, ele teve uma revelação, e ele diz, esse texto tem falado muito comigo, 14 anos, ele vinha sofrendo isso, então, ele fala, há 14 anos, um homem, foi levado ao céu, então, ele teve uma revelação, tão tremenda, e, para que ele, não se ensobervecesse, com as grandezas, das revelações, foi colocado o quê? Um, espinho na carne, agora, Paulo, foi um dos homens, na história da igreja, talvez um dos homens, mais maduros, mais espirituais, mais experientes, mais cheios de Deus, não é verdade? Se Paulo, que era um homem, tão assim, ele precisou, de um espinho na carne, para não se ensobervecer, você acha que você é melhor que Paulo? Você acha que você é menos, mais que ele? Não é, e olha, quando Deus disse, para ele, a minha graça, te basta, o que que significa isso? Que provavelmente, quando ele pediu, para tirar o espinho da carne, Deus falou, eu não vou tirar, a minha graça de base, sabe o que significa isso? Que ele, ficou, com esse, espinho, a vida toda, é mole, e era um negócio, que estava doendo, e quando diz, né, foi-me imposto o espinho na carne, mensageiro de satanás, para me esbofitar, a fim de que não me exalte, era Deus, ou era o diabo, hein? O que que você acha? Era Deus, era ambos, agora, Deus é muito maior, e reina, Paulo, não repreende, ou expulsa o diabo, o que que ele faz? Diz lá, por causa disso, três vezes, esse três vezes, se refere, quase a, a mesma oração de Jesus, no Getsemane, três vezes Jesus, implorou, suou, como, gotas de sangue, então, Paulo, ele clama, clama a Deus, 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 por favor, tira esse espinho, ele clamou, implorou a Deus, e Deus falou o que? nanani, nananá, e disse o que? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o? Agora, nós temos uma mentalidade, muito, carismática, quando você fala em poder, a gente já vê, anjos subindo, milagres acontecendo, profecia, revelação, agora, você sabe que a palavra poder, é a palavra dunamis, e ela tem dois sentidos, um delas, é o de dinamite, de explosão, poder, mas ela tem um outro sentido, poder moral, e excelência de alma, tem esses dois sentidos, o contexto está falando o que? por que que ele tinha esse espinho? Por que? Para não? Está falando o que? De caráter, de excelência moral, então, qual é a lógica desse texto? Esse poder, não é poder de sobrenatural, é poder, de excelência, e de moral, da alma, não muda a figura? É para aperfeiçoar Paulo, para que Paulo, vivesse num nível, de excelência, moral, e, de alma, estava com aquele espinho, para que ele não se exaltasse, e aí ele disse assim, pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, será que Paulo era, masoquista? Essa palavra, sinto prazer, sabe qual é o sentido dela? É, eu decido, eu escolho, com alegria, entendeu? Então, Paulo está dizendo, eu escolho, eu decido, com alegria, as fraquezas, as injúrias, todas essas coisas, porque isso, vai dar poder, moral, e excelência, de alma, não é quando, o poder, a unção, os milagres, está acontecendo, avivamento, aquilo lá, não ajuda, desenvolver muito, poder de alma, e de moral, né? Concorda comigo? Mas, é nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, então, quando você é fraco, é que você vai ser forte, quer dizer, irmão, está doendo aí, alguma coisa em você? Está com um espinho, em algum lugar, está doendo, às vezes, você fala, minha sogra, às vezes, é o meu marido, a minha mulher, está doendo, está sendo difícil, é para você, se quebrantar, é para você, não se ensobebecer, é para que Deus, te capacite, você cresça, cresça, no caráter, na moral, na excelência de alma, porque não é, quando tudo vai bem, que você vai desenvolver isso, verdade? Então, todos nós, cada um de vocês, pense em algo, que te faz sofrer muito, que está te doendo há anos, que que é isso? Ah, é o meu chefe, ah, é meu irmão, ah, é um amigo que eu tenho, eu não sei o que que é, é um espinho na tua carne, é uma enfermidade, sabe, que Deus te diz hoje, a minha graça, quando ele diz, te basta, ele diz assim, a minha graça, é suficiente, você não precisa de mais nada, a minha graça, vai te sustentar, a minha graça, vai te capacitar, a você cada vez mais, se tornar parecido com Jesus, como isso é possível, isso é loucura, nós temos que mudar nossa mente, começar a entender diferente, então, Paulo, ele teve que viver com esse espinho, o resto da vida, é uma coisa que ninguém pensa, Paulo, sinto muito, mas eu não vou tirar esse espinho, você vai ficar com isso, até você morrer, eu não vou tirar, agora eu vou te dar uma coisa, a minha graça, e ela vai te sustentar, e ela vai te capacitar, a viver, um nível de vida, que você não viveria jamais, se não fosse por esse espinho, e pela minha graça, então, eu decido com alegria, eu escolho com alegria, sofrer, passar angústia, passar necessidade, ele não, ele não ficava resmungando, você não vê Paulo reclamando, de ter apanhado, de ter sido chicoteado, diz lá, que várias vezes, foi chicoteado, 40 vezes menos 1, porque a tradição é a seguinte, quem levava 40 chibatadas, morria, então, era como se ele estivesse, 40 menos 1, na beira da morte, a gente, se tivesse a primeira vez, levado uma chibatada, a gente diria, chega, eu não quero mais brincar, desse negócio de ser cristão, não, pelo amor, não quero, chega de sofrer, chega de apanhar, tem jeito assim, e Paulo ele dizia, eu escolho, eu decido, eu vou sofrer, vou passar por isso, não tenha medo, viu irmão, se você é daqueles, que tem medo de sofrer, é porque você não entendeu, a graça de Deus, porque, Deus vai te dar graça, eu lembro, que um amigo meu, lá em Curitiba, pastor de uma das melhores igrejas, que tinha lá em Curitiba, perdeu o filho dele, com 21 anos de idade, aquele menino, que ele jogava a bola junto, lavava o carro junto, passeavam juntos, brincavam, era um companheirão amigo dele, quando eu vi o filho dele, ali morto, e ele chorando, o ministério dele, acabou ali, depois daquele, ele nunca mais foi o mesmo, mas eu ali, naquele velório, olhando, aquele menino morto ali, que morreu no acidente, de carro, eu pensei logo, puxa, se eu perder meus filhos, eu não suportaria, mas na hora veio assim, Massal, você não suportaria, mas, a minha graça, te basta, eu entendi, que Deus, vai me dar graça, se eu perder meu filho, se eu perder a minha esposa, se eu perder uma perna, se eu perder um olho, não importa, Deus, me dará, graça, para suportar, seja o que for, vocês estão entendendo? A minha graça, te basta, então irmãos, ler, meditar, estudar a palavra, renovamente, sim, mas, tem três, três coisas importantes, primeiro, a palavra de Deus, né, a fé, e a graça, como que funciona isso? Nós temos uma mentalidade, incrédula, mundana, mas, nós queremos experimentar, a graça de Deus, como é que você vai experimentar, a graça de Deus? Então, precisamos, primeiro, fé, na palavra de Deus, você tem que agir, em fé, na palavra de Deus, quando você agir, em fé, na palavra de Deus, Deus vai derramar, a graça, não vem de graça, a graça, virá, quando, pela fé, na palavra de Deus, você, agir, você está passando, por alguma luta, irmãos, há anos, você está sofrendo, está doendo, esse espinho, talvez, você já está a ponto, de querer, chutar o pau, da barraca, a sua, às vezes, você está querendo, separar, eu não quero, não aguento mais, esse casamento, eu já não aguento, eu não suporto mais, o meu marido, eu não suporto mais, a minha mulher, eu não aguento, mais ver meu filho, eu não aguento, mais esse emprego, eu não, não, eu já estou, há dez anos, nessa situação, e Deus, não faz nada, teu espinho, está doendo, Deus, tira esse espinho, a minha graça, te basta, a minha graça, te basta, vamos ficar de pé, te, quem disse, Obrigado.